São 10 horas e 7 minutos do dia 24 de novembro de 2021, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por aberto os trabalhos da oitava audiência pública, com a seguinte pauta, discussão sobre o teto de gastos, sua legislação, suas consequências, enfim, esse instrumento novo de controle que será utilizado já no orçamento de 2022, função da possível adesão definitiva do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Cavalheiros, santa aqui a mesa. O senhor representa a Assembleia, por favor. Faz favor, Talibã, Senta aqui. Ainda tem um lugar. Senta aqui. Cavalheiros, tem lugar ali. Não precisa ficar na plateia, não tem mesa ainda. Bom, queria registrar a presença da libanesa Priscila Sacalém, assessora do governador. Do Túlio Bruno, promotor de justiça, representando o nosso Ministério Público. Do Cláudio Carvalho, representando o nosso Tribunal de Justiça. Do Laélio Soares, representando o nosso TCE. Do Marcelo Azevedo, também representando o Ministério Público. Do André de Assis Moreira, relações institucionais do TCE. Do William Vilar, assessor-chefe da assessoria tributária e legislativa da CEPAS. Então, duas relações conosco, na tributária e na legislativa. Do Nelson Rocha, nosso secretário de Fazenda. Do Anderson Montese, subsecretário de Planejamento e Orçamento, representando aqui o secretário Zamit. Rodrigo Leles Dias, representando aqui a Associação dos Servidores da Procuradoria do Estado. E representando o FOSPERG também. A Júlia Figueiredo, representando a nossa Defensoria Pública. Será que eu não citei alguém? Cadê o Bruno? E o doutor, o doutor não, o acadêmico Bruno Sobral, subsecretário, e a Liliane, que é a presidente do Comissarfe. É o nomezinho difícil, né? Comissarfe. Mas, olha só. Eu mandei pela internet, né? Para todos que foram convidados, um texto que nossa assessoria preparou sobre teto de gastos. Todos receberam? Então, por favor, quem não recebeu, você dá uma cópia. Inclusive, dá uma para o Bruno, que o Bruno adora uma nota técnica. Não é, evidentemente, esse texto nenhum juízo de valor. É um texto descritivo, de pesquisa que a gente fez sobre o tempo. Se eu fosse emitir de juízo sobre o valor sobre o teto de gastos, seria bastante crítico. Bom, a Lei Complementar Federal, ela inclui, principalmente a Lei Complementar 178, de 2021, ela define, né? O que pode ser incluso ou não no teto de gastos. Então, lá no seu parágrafo quarto do artigo segundo, ela lista quatro itens que não se incluem nos teto de gastos. as transferências constitucionais, as despesas custeadas com as transferências, as doações e transferências voluntárias e as despesas com saúde e educação. Então, esse é o documento básico nas duas leis complementares federais. A 178, que modificou a 159. Por outro lado, a Lei Complementar 193, de 2021, ela definiu normas e diretrizes no âmbito do regime de tudo que foi estabelecido pela Lei Complementar 159 e 178, e instituiu as regras para limitar o crescimento das despesas primárias. Bom, e lá no seu parágrafo quarto do artigo primeiro, a lei define o que é despesa primária. Fizemos questão de que este conceito fosse incluído no texto da lei. Bom dia, Felipe de Mello Fonte, representando a nossa PGE. Bom dia, senhor. Entende-se por despesa primária o somatório das despesas empenhadas no exercício, exceto aquela destinada ao pagamento do serviço da dívida, em atendimento ao disposto no inciso 5 do parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei Complementar 159, que foi o que eu já li aqui inicialmente. Uma definição bastante rasa e genérica. E depois, no artigo segundo, a legislação estadual, a Lei 193, de 5 de outubro de 2021, que tivemos oportunidade de fazer aqui grandes debates, que discrimina tudo aquilo que não se inclui na base de cálculo e no limite das despesas primárias. E aí, evidentemente, que eu não vou ler, porque está tudo absolutamente escrito. Chamo a atenção, porque tem um outro tema que está sendo regulamentado aqui na casa, que, viu, Montese, que na linha D, do inciso 10, consta lá claramente o fundo soberano do Estado do Rio de Janeiro, instituído pela emenda constitucional 86, barra de 2021. Eu não poderia esquecer que essa emenda foi de minha autoria. Então, estou fazendo questão de citar isso aqui, porque é uma hipótese para 2022 de investimentos estruturantes fora do limite da despesa primária. O Lélio já me alertou aqui que está na pauta um projeto que eu sou coautor com o deputado André Siciliano para alterar a Lei Complementar 193, de 21, que foi retirado de pauta a pedido do secretário de Fazenda, mesmo que não fosse retirado de pauta, eu já tinha promovido duas emendas para que isso acontecesse. E por que nós fizemos isso? Doutora Júlia, da Defensoria, conhece bem esse tema, que a gente já discutiu, o que foi colocado aqui como ano-base e também a forma de computar a despesa primária, evidentemente, não foi a fórmula dos nossos sonhos, muito longe disso. A casa foi convencida por ambos os atores que estão aqui do meu lado, que disseram que não podia ser as despesas de 21, porque só ia ter esse número final no primeiro trimestre de 22, e ia haver necessidade de fechar o número e fazer a proposta ao Tesouro Nacional. Então, para manter essa discussão viva. Bom, concomitantemente a isso, o Congresso Nacional está mexendo no teste de gastos. A famosa emenda constitucional dos precatórios. Liderado, esse movimento, pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e, evidentemente, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no qual o Tesouro Nacional se subordina hierarquicamente. tipo para os estados, o rigor da lei. Para nós, podemos furar o teto. Então, esse é um outro ingrediente. E, finalmente, dois outros ingredientes importantes. Estou falando isso tudo, porque depois vou passar aqui aos representantes do governo e haver discussões, falando isso tudo por provocação, para emulá-los. E dois outros ingredientes. Na última reunião da Comissarfe, quando a maioria aqui esteve presente, e daqui o Bruno e a Liliane, que estavam lá liderando a reunião, foi dito que, até o dia 29, salvo erro de memória, o regime definiria o cronograma final do parecer deles, porque Goiás tinha pedido adesão ao regime e, com isso, propiciou que eles tivessem algum adiamento na sua decisão e que, até o dia 29, eles diriam qual era o cronograma. E o Bruno se mostrou otimista, dizendo que a foto de Natal seria o governador, o ministro e o Bruno de papagaio e de pirata assinando o ingresso do Estado no regime. Isso é otimismo dele. Eu só estou aqui repetindo, posso repetir, porque foi uma reunião pública. Se fosse privada, não estaria repetindo a reunião pública. Bom, então, esse é o primeiro ingrediente que a gente quer saber, porque todos nos perguntam quando será, de fato, a decisão do regime. Todos sabem também que a Fazenda já fez três entregas ao Tesouro Nacional e, evidentemente, as duas últimas dependem de entrar ou não no regime. A quarta entrega são metas e a quinta eu nem sei mais qual é. É a entrega final. E metas é uma coisa relativamente tranquila de produzir, mas será produzida a função da adesão. E que, para fazer a adesão, também ainda faltava o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre a legislação que a gente aprovou aqui no Parlamento sobre as cinco leis aqui aprovadas. leis ordinárias e leis complementares. Bom, e aí, é impossível a gente não estar aqui reunidos para discutirmos teto de gasto sem falar também na decisão de, anteontem, à noite, do Supremo Tribunal Federal. do Supremo Tribunal Federal decidiu que as alíquotas de energia e telecomunicação não são itens que mereçam ter alíquota acima da alíquota média. o que eu estou querendo dizer com isso? Ele decidiu o Supremo que as alíquotas de energia e telecomunicação têm que estar no mesmo nível da nícola dominante em cada uma das unidades da federação. no caso de Santa Catarina. Como a nossa alíquota básica é 18 pontos percentuais e energia, vou falar com uma alíquota média, porque energia, a alíquota varia pelo tipo de consumidor, pelo volume consumido. Mas imaginemos que a alíquota média seja 25, 25 menos 2018, uma redução de 7 pontos percentuais. Telecomunicações, raciocínio similar. E o Estado do Rio de Janeiro ainda tem outra peculiaridade. Temos o Fundo Estadual de Combate à Problema, que, salvo erro de memória, esta alíquota de energia e telecomunicação é de 4 pontos percentuais. E aí, eu posso achar que a alíquota base, achar. aí o Nelson vai corrigir ou não. Seja 2 pontos percentuais, ou quiçá 1, mas 4 não é. Por via de consequência, se for 2, também tem uma perda de 50% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza está na ordem de 5 bilhões de reais por ano, do qual energia e telecomunicações devem ser uns 30% disso. No mínimo, uns 30% disso. Segundo, a imprensa, colocando na boca do secretário de Fazenda, não sei se ele falou, a imprensa botou, diz que a perda é de 2 bilhões e meio por ano. Quando vi essa declaração, achei o secretário de Fazenda muito otimista, que, para mim, a gente perderia muito mais que isso. Mas, como hoje tem uma outra matéria no jornal O Globo, uma matéria bem grande, já subiu para 3 bilhões. Até fotografei a matéria também dizendo que é a tua informação. Mas, de qualquer jeito, seja 2,5 seja 3, ou 6,4, é uma perda de ICMS muito expressiva, principalmente para o Estado que está entrando no regime. Bom, daí deriva que os governadores do Estado têm que se mobilizar para tentar fazer embargos declaratórios coletivos, falando na linguagem da Defensoria e do Ministério Público, para modular essa decisão. E uma coisa é claríssima, não dá para ser em 2022, porque os orçamentos estão todos na rua, de todas as unidades federativas. Alguns já foram aprovados, outros são, mas estão todos já feitos e na rua. como é que você vai subtrair esses valores dos orçamentos, das loucas? O daqui já foi a pauta, já foi discutido, já recebeu emendas, já fechou para emendas, está se guardando marcar a reunião para, da comissão, para se botar as emendas para depois ir a plenário. Mas eu garanto que até o dia 15 de dezembro vai a plenário. E processo similar está ocorrendo em outros estados. Bom, então, na modulação para a rua de 2022, eu acho que não é difícil conseguir. Mas, nas matérias jornalísticas, levantam-se as hipóteses de modular para ser depois do exercício do PPA aprovado. Todos sabem que o PPA vale para três anos de um governo e um do governo seguinte. PPA aprovado. Se for pelo PPA, então, vai, e não podendo ser na lua de 2023, o PPA iria para 2025. somando um ano a 2022. Bom, mas, como o nosso regime são de nove anos, qual que seja a modulação, nós temos um problema sério de receita pela frente, com outro agravante, que também não está no acórdão, mas está citado no parecer vencedor do Marco Aurélio, que é o código, que é o CTN, Código Tributário Nacional, que diz que tem que devolver aquilo que é cobrado em excesso retroativo há cinco anos. Se você também entrar na modulação, aí, se for a perda de três, a gente tem que devolver quinze, você veja a complexidade dessa decisão. Aí, o senhor diz assim, o que tem a ver com o teto de gasto? Tem tudo, tem tudo a ver com o teto de gasto, tem receita. Então, tem que ser, e por que eu estou trazendo esse tema? Tem que ter uma ação política, orgânica, tem que ter os embargos declaratórios. Não é isso, doutor Felipe de Mello Fonte? Cabe a nossa adulta procuradoria fazê-lo, que é o executivo que tem que estar à frente disso, não pode ser o parlamento. O parlamento pode estar na frente política, mas na frente da contestação, no meu entendimento, não. e tem as ações moduladoras que a gente pode tomar no âmbito de algumas propostas que podem vir para o executivo. Um, regime de recuperação fiscal, tem lá na lei complementar, claramente, escrito com todas as letras, que os benefícios fiscais podem ser reduzidos, devem ser reduzidos em 20 pontos percentuais em três anos. Nós temos aqui o nosso FOT, que reduz o benefício fiscal em 10%, já está implantado, então tem ainda mais 10% para ser trabalhado. E, é claro, na lei do FOT, tem um monte de penduricalho de exceção. Isso precisa ser um estudo sério, até porque na LOA de 22, o volume de benefícios fiscais previstos pelo próprio executivo é de nove bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. Essa opinião é minha, na opinião do parlamento, na minha opinião apresenta como sendo tributação. Tenho eu divergências internas imensas, mas estou aqui acentuando. mas eu acho que essa questão merece ser estudada. E, Laélio, doutor Laélio, e secretário Nelson Rocha, eu encamei por ofício, tanto ao Tribunal de Contas, quanto à Fazenda, todo o material que a gente conseguiu, depois de muita insistência, da Codin, sobre os benefícios fiscais concedidos, para verificá-los se eles estão honrando as suas contrapartidas de investimentos em ampliação, em geração de postos de trabalho e aumento da receita de CMS. As duas instituições têm o rol completo de todos para auditar. essa é uma questão. Aí fiquei fantasiando hoje de manhã sobre esse tema. Será que também não é possível aumentar a alíquota base para diminuir a perda? Não sei se o Concefaz vai discutir isso. Não é Concefaz, o órgão de vocês? É, porque se Santa Catarina na alíquota base é 17, o Rio de Janeiro é 18, pode... Sim, a alíquota base é 18, mas se eu somo a 1, mas é 18. Pode ser que em outro estado seja outro valor. E eu não sei também se há algum conceito tributário específico que proíba que a alíquota base seja no limite de 18. Então, estou dizendo isso para fabular. E eu já falei isso publicamente diversas vezes, e isso está na fazenda dormindo desde o governo Pesão, estou dizendo que a do Pundel só está desde o governo Pesão, uma revisão global da lei 265796, que é a lei do ICMS, para a gente trabalhar com o conceito de alíquota efetiva. Porque, às vezes, eu fico até entristecido. Você fala numa alíquota de 18, quando, por exemplo, a grande maioria das receitas do Estado nos investimentos industriais, a alíquota está variando entre 2% e 3%. 18% é só no papel. 18% é só no papel. No mundo real, a alíquota efetiva não é essa. Então, essa é uma outra hipótese que eu acho que a gente podia pensar. Para a gente sair aqui da mesmice e das decisões apenas pontuais. E a última questão é o princípio da anterioridade. A gente tem alguma segurança de quando essa legislação, quando essa decisão do Supremo vai de fato vigorar. Porque, se for ter alguma modificação tributária para o ano que vem, você tem que fazer ainda esse ano. Então, essas seriam as preliminares. E eu acho que debater esse tema é importantíssimo, esses temas, porque, como é a primeira vez que isso vai acontecer no Estado, todas as instituições têm que ter preparadas para tal. e aí não vale nas instituições ser uma, duas pessoas, porque, se não houver uma compreensão mais ampla, fica difícil de uma nova cultura se estabelecer. Eu conversava, Nelson, e aí é direto, no assunto que eu vou falar, está diretamente a ver com despesa primária, estava conversando com a Comissão de Orçamento na análise das emendas e das projeções de despesas de pessoal. Esse ano de 1922 tem um outro complicador. Vou pegar aqui como exemplo o judiciário. Eu já verifiquei. O judiciário, em geral, quando estima e manda lá para o planejamento estimativo, ele pega o limite dele na LRF, 6%, aplica sobre a receita corrente líquida e pede aquele valor. E sempre sobra um pouco, porque ele não pagava em ativo e pensionista. Agora, tem que pagar em ativo e pensionista. uma coisa é você fazer projeção sem inativo, outra você fazendo a projeção com inativo e pensionista. Mas associa ainda a nossa lei complementar que destaca na mesma proporção da LRF as entradas de ROE de participação especial, que deve estar sendo contestada no TJ. O TJ é soberano para decidir, até para dar o tiro no pé se quiser. É soberano para decidir, mas é um outro ingrediente do orçamento de 2022, que me parece que na LOA isso não foi visto. E eu verifico também que não há hoje margem para você ter o orçamento superavitário em pessoal para depois devolver e dizer que sobrou dinheiro. Porque nós temos que computar também e não está computado o pagamento o pagamento da reposição salarial de 2022, que vai se dar em fevereiro, que é 50% da inflação acumulada entre setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021. Que, nas minhas contas, vai dar pelo menos 24%, e vai impactar 50% disso na ordem entre 2,9 a 3 bilhões em 22. 2,9 e 3 bilhões. Aliás, essa aposta eu ganhei do Nelson, porque ele apostou comigo que a inflação ia ser 8,5 e eu dizia que ia ser maior que 10. O economista é ótimo para fazer previsão, o engenheiro é melhor para fazer conta, previsão não. na hora que terminar não vai dar 10, vai dar 11, vai ser pior ainda. 11 é meio difícil, mas de 10 é garantido. Até os economistas já começaram a dizer isso, que vai ser acima de 10. Então, você veja o complicador que nós temos para 2022. Então, eu já falei demais, queria passar a palavra ao Nelson, depois para o Montese e depois abrir para quem deseja. Por favor, Nelson. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, em cumprimentar os demais poderes aqui, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a Defensoria, Tribunal de Contas, a LERJ, também já representada aqui pelo próprio deputado. Cumprimentar o... mas a instituição está ali também. Não, porque eu estava... Eu só... Na hora que a gente se cumprimentou ali, eu não reconheci, só lembrei quando você tirou a máscara aqui. O problema da máscara é um pouco esse, que a gente acaba não conhecendo, mas já trabalhamos juntos no Tribunal de Contas do Estado. Enfim, cumprimentar o Tese, cumprimentar todos aqui do Executivo, do SILA, da Procuradoria, eu não sei se eu falo sobre tudo de uma vez, eu acho que eu vou começar falando, quer dizer, para começar, eu vou falar sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao ICMS da seletividade nos casos de energia e telecomunicações. Essa decisão está suspensa por enquanto, por conta da modulação. O ministro Toffoli propôs uma determinada modulação, mas que a nosso juízo não seria adequada, então ela foi suspensa temporariamente. Ontem os secretários de fazenda de todos os estados nós nos reunimos virtualmente, a gente tem um grupo em que a gente vai trocando mensagens, enfim, e decidimos, saiu uma carta, acabei de lhe passar essa carta, uma carta assinada por todos os secretários de fazenda, a nossa expectativa é que saia a partir da lógica do PPA, como o deputado citou aqui, e aí a gente ganharia um tempo para adequação, a outra possibilidade é a partir da LDO e a gente ganharia pelo menos um ano a mais, porque isso vai impactar, eu dei uma declaração sim, que ficaria em torno de 2 bi e meio, na realidade são 2 bi 437 milhões, mas nós temos uma, ainda, eu pedi para que fossem visto alguns detalhes, porque podem ter sido esquecidos, porque pegaram simplesmente a conta de energia, mas com o ICMS é um imposto não acumulativo, podia ter alguma diferença nesse processo, então, pedi que fizessem só uma checagem, também achei que ainda fosse mais impactante, imaginava que fosse dar alguma coisa em torno de 4 bi de impacto, levando em consideração o percentual que cada um desses setores tem na composição da arrecadação total, a Procuradoria Geral do Estado já está em consonância com os demais procuradores gerais, o procurador Bruno Dubê, a gente já se falou hoje pela manhã, nós estamos fazendo um trabalho específico lá para que a PGE tenha esses dados na hora de fazer a abordagem, eu acho que a decisão será ex-nunc, estou certo, não sou advogado, posso cometer falhas, mas só daqui para frente, acho que a gente não terá que devolver, essa é a nossa expectativa, até porque os Estados vão perder em torno de 26 bi, a gente tem em cada Estado o que vai perder e as procuradorias estão trabalhando em conjunto também para entrar em conjunto no Supremo devido ao impacto que isso causa nas finanças públicas. Se por um lado a gente tem aumento de despesas, por outro a gente tem a retirada de receita e isso inviabiliza qualquer equilíbrio fiscal, ainda mais no caso do Rio de Janeiro em que nós estamos aí trabalhando para poder retomar o equilíbrio a partir do regime de recuperação, então não faz o menor sentido que nós tenhamos esses dois impactos, seja aumento de despesas e redução de receita. A gente vem melhorando a arrecadação, mas isso contudo ainda é insuficiente para a gente botar o equilíbrio, estabelecer o equilíbrio, até mesmo porque a gente tem uma dívida muito grande. Com relação à revisão da Lei 2657, nós temos um grupo, o deputado lá, que vem trabalhando isso de forma... Quer dizer, a gente tem uma parada agora, porque a gente estava trabalhando muito isso para fazer uma revisão, consolidação da legislação, uma série de coisas. inclusive tinha um impacto, tinha um estudo correndo em paralelo com esse, mas em conjunto, mas ao mesmo tempo trabalhando apartado para a gente pensando em revisão de várias alíquotas que hoje existem, tentar diminuir o número de alíquotas. O governador Cláudio Castro tem me cobrado muito isso, de que nós precisamos tentar simplificar, melhorar a relação com o contribuinte, simplificando a legislação tributária, mas nós demos uma parada porque a gente não sabe para onde vai com a PEC 110, pode ser que mude tudo e tudo que nós fizemos até agora vai ser jogado ao lixo, porque a mudança desse registro para o consumo, como se pretende da 110 e eu não tenho nada, o Rio de Janeiro de uma maneira geral, ou seja, tributar tudo na origem ou tributar tudo no destino sempre é melhor para o Rio de Janeiro, o que não pode é essa dicotomia parte no destino, parte na origem, o que prejudica significativamente o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho dito isso por várias ocasiões e não foi diferente recentemente eu participando da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados em Brasília, ex-ministro Dornelis, hoje secretário de Fazenda de São Paulo, ele disse até que ele concordava que fosse tudo no destino e eu achei ótimo, porque eu aproveitei a falar dele e falei assim, olha ministro, estamos em sintonia, mas tudo mesmo, não apenas a energia, todos os setores serem tributados no destino, que aí o estado do Rio também ganha. Dependendo de como avança, muitos acham difícil, eu acho que é difícil também que isso ocorra em 2022, mas eu não tenho dúvida de que alguma coisa acontecerá do ponto de vista tributário em 2023. 2022, como é o último ano de governo, sempre é muito difícil, em 2023, independentemente de qual o governo que ganha as eleições, é sempre o início e é o que eu sempre digo, tem que se fazer logo, nos quatro primeiros meses, sob pena de depois também não ter condições de adotar, mas é necessário, a legislação tributária é muito complexa, então ela inviabiliza juridicamente de uma complexidade extrema, o que torna o sistema tributário nacional caótico, como disse João Mirbet, do ponto de vista econômico, suicida e do ponto de vista social, perverso. Então, a gente precisa revisitar essa legislação, mudar, e eu acredito que tudo vai ser alterado, por isso, eu não sei se esse esforço todo que nós estamos fazendo, ele vale a pena ser discutido, porque eu tenho a certeza que a legislação de uma forma geral, nacional, vai ser alterada, embora a do ICMS precisaria, mas a própria, porque acabando com o ICMS tendo um único, seja IVA, seja CBS, não importa o nome que venha a se dar, mas você teria um imposto nacional, com fundo de equalização e uma transição para esse novo regime ao longo dos próximos oito, dez anos. Então, esse é um assunto que me interessa muito, eu que já estudo esse tema há bastante tempo, mas eu acho que o momento mais oportuno ocorrerá em 2023, no início de 2023, não por conta que a da Assembleia que está muito atenta, o deputado Luiz Paulo sobretudo, uma pessoa que estudiosa no assunto, mas acho que é necessário que a gente aguarde o que também vai acontecer no plano nacional. com relação ao teto de gastos, não sei se eu entro direto, não é? Bom, primeiro com relação à questão com o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional deve encaminhar, a PGFN tem até o dia 29 próximo para dar um parecer sobre a legislação que foi aprovada aqui nesta casa, o Tesouro Nacional se comprometeu a nos dar um parecer sobre o plano apresentado até o dia 30 e em virtude disso que eu pedi ao deputado Luiz Paulo e ao presidente da casa que pudéssemos o outro projeto de lei sobre o teto de gastos pudesse ser discutido em seguida para a gente estar num processo de finalização para não ter um debate nesse momento com o Tesouro Nacional a relação não é das melhores que já era esperado com o Tesouro Nacional eu já tive a oportunidade de dizer aqui naquelas audiências que tivemos no plenário de que o Tesouro Nacional sofre da síndrome de Estocolmo apoiou tanto do FMI que hoje em dia passou a adotar a própria postura do Fundo Monetário Internacional e só olha um dos lados do equilíbrio fiscal que é o lado da despesa de forma eu diria inconsequente porque o equilíbrio fiscal ele deve se dar dos dois lados do processo financeiro seja do lado da receita e do lado da despesa infelizmente o lado da receita nem sempre é visto então nós temos alguns pontos nós temos feito reuniões periódicas com o Tesouro Nacional eu particularmente estive na semana eu tenho ido quase toda semana a Brasília para discutir o plano enfim eu estive semana passada com o novo secretário do Tesouro Nacional e a equipe lá do Tesouro para discutir o plano eles têm alguns pontos com relação ao que nós estabelecemos dois desses pontos eu acho que nós vamos ultrapassar um é a questão do regime geral a revisão geral anual que eles acham que não deveria ter porque nós não temos equilíbrio eu fiquei até rindo porque afinal de contas nós estamos entrando no regime exatamente porque não temos equilíbrio se tivéssemos não estaríamos entrando mas ainda assim nós temos então deputado nós vamos antecipar nós estamos entregando amanhã a entrega 4 até para a demonstração porque quando se fala de metas na realidade na entrega 4 nós vamos estabelecer o fluxo e demonstraremos claramente de que as propostas apresentadas elas trazem o equilíbrio para o regime então isso vai por terra considerando a revisão geral anual prevista aqui aprovada nessa casa o governador tem dito sobre isso então nós vamos quebrar de alguma forma o discurso do Tesouro Nacional de que não haveria equilíbrio para que a gente pudesse promover a revisão geral anual outro ponto que é a dívida ativa proposta de securitização eles não compreendem efetivamente eu acho que falta uma certa compreensão porque vocês botaram um bilhão de reais no regime passado e agora são 44 bilhões é muito recurso e como é que vocês põem isso num curto espaço de tempo de oito anos que é o que nós falamos securitização é exatamente isso é você pegar esse recurso e criar o fundo exatamente para antecipar o recurso para ter forma de pagamento da dívida parece meio ilógico mas eles ao final nessas discussões na última reunião compreenderam nós da nossa parte estamos fazendo uma revisão desse número porque tinha embora tenha sido feito pela procuradoria um critério procuradoria geral um critério porque na realidade a dívida ativa ela monta 120 bi nós teríamos capacidade de ganhar ou não no poder judiciário já tinha um corte por conta disso ainda assim nós resolvemos tirar porque a procuradoria fez um belo trabalho porque ela classificou até mais do que normalmente empresas e tudo isso classificam ela classificou em seis níveis seis níveis e esse dois desses níveis nós estamos exceptuando então cai de 44 para 39 bi nós até para demonstrarmos olha nós temos nós não somos inflexíveis nós compreendemos de que muitas vezes é preciso fazer alguns ajustes então estamos diminuindo com 5 bi e por conta disso mas isso não viabiliza a nossa capacidade de equilíbrio fiscal ao final do regime e por último ponto o que é mais polêmico o motivo dessa audiência que é a questão do crédito de gastos existe existe uma compreensão ainda não definitiva por parte da procuradoria geral da fazenda nacional da impossibilidade de se utilizar a base de 2018 e corrigi-la o que não faz o menor sentido até porque a própria união ela corrige o seu teto de gastos ano a ano pelo IPCA assim como fizemos aqui ao estabelecer o teto de 2018 corrigido pelo IPCA isso é uma discussão inclusive Nelson na PEC do precatório estão mudando para ser anual de janeiro a dezembro não de meio de ano a meio de ano como eles estão ganhando seis meses com isso de IPCA exatamente dois pesos não como é que é duas medidas dois pesos duas medidas enfim então nós estamos discutindo com eles essa questão nós temos fundamentos não é Montese fundamentos bem bem sólidos para demonstrar a eles que eles mesmos já pensaram assim conosco esse era um entendimento mas existe muitas vezes uma mudança de de pensamento assim como a questão dentro do próprio teto de gastos da procuradoria da fazenda nacional já emitiu o parecer de que as despesas constitucionais como educação e com saúde deveriam estar apartadas e revisitaram esse entendimento deles e mudaram mudaram esse entendimento achando que não essa é uma discussão também que a gente está colocando é claro que se eu tirar tudo que é da educação e tudo que é de saúde aí qualquer um cumprir teto de gastos não faz sentido são discussões que estão postas mas eu acredito esses dois primeiros pontos acho que estão ultrapassados o ponto de teto de gastos depende ainda de um parecer final tem um parecer de um dos procuradores da fazenda nacional mas ainda vai ser listado pelo procurador geral da fazenda nacional então isso pode ser alterado tem outro ponto que nos nos toca muito porque é um ponto nevrálgico para o próprio regime e olha que deputado apesar de de todas a legislação que estadual nos permitir ainda assim se nós usássemos o teto de gastos da legislação federal nós ainda estaríamos dentro do teto de gastos dele claro corrigido pelo IPCA né mas para nós a questão da das despesas de capital dos investimentos ele é fundamental dentro de uma lógica traçada e sobre a qual nós consolidamos e estruturamos o plano que é a retomada do desenvolvimento econômico sem o qual a nosso juízo não há solução para a dívida do estado do Rio de Janeiro tenho dito isso reiteradas vezes o Rio de Janeiro só sai da situação em que se encontra por um dos lados do equilíbrio fiscal que é o lado da receita como sempre diz aqui o meu querido deputado Luiz Paulo não há possibilidade de nós identificarmos tentarmos fazer mais cortes na despesa porque utilizando os dados de 2020 claro deplacionados nós voltamos ao patamar de 2008 então é um esforço muito grande como pouco já se viu no país de algum ente da federação sobretudo os entes subnacionais para que a gente chegasse a esse nível de despesas então o Rio de Janeiro não tem mais espaço para ajustes do lado da despesa significa que nós possamos ser condescendentes com aumentos de despesas não nós continuamos perseguindo sempre a questão da responsabilidade fiscal manter as despesas dentro da sua necessidade porque nós estamos no processo de recuperação temos a dívida para pagar o estado do Rio de Janeiro não quer deixar de pagar a dívida mas o equilíbrio para pagar a dívida se dará com o desenvolvimento com o aumento de receita e é isso que nós estamos buscando então as despesas de capital hoje que estão incluídas dentro do teto de gás ela é bem importante para a gente porque o nosso plano ele está fundamentado nessa capacidade de recuperação e nós desenvolvemos alguns modelos econométricos na Secretaria de Fazenda em que cada real investido em desenvolvimento gera por consequência um aumento de arrecadação então todo esse trabalho se ele não tiver uma possibilidade de a gente fazer todos os investimentos previstos aproveitando esse momento que a gente começa a dar sinais de recuperação seja na arrecadação seja por conta da própria concessão da CEDAI que originou um recurso significativo então nós não produziremos aumento de arrecadação para trazer esse equilíbrio fiscal também neste momento exatamente neste momento no Congresso Nacional no Senado Federal mais especificamente tem-se uma discussão sobre o PLP123 que setua algumas transferências do teto de gastos eu venho acompanhando estive conversei com os senadores do Rio de Janeiro todos ficaram bem sensibilizados com a possibilidade de nós retirarmos também que lá se retiram transferências que são importantes também mas que para nós no caso do Rio de Janeiro não tem muita significância e eu pedi para que a gente incluísse lá no Senado Federal a retirada das despesas de capital do teto de gastos exatamente com esse objetivo mais do que simplesmente queria atender um pleito do Rio de Janeiro mas todos os estados tem todos os entes subnacionais tem a mesma necessidade eu iria além eu diria que manter as despesas de capital no teto de gastos é no mínimo um equívoco para não se chamar não dizer que é uma burrice manter despesas de capital porque despesas de capital é investimento investimento traz desenvolvimento desenvolvimento traz mais arrecadação que ajuda no próprio equilíbrio fiscal então manter teto de despesas de capital no teto de gastos é é incompatível é uma é incompatível o próprio processo de equilíbrio fiscal já que essas despesas de capital podem gerar mais arrecadação então nós estamos trabalhando nessa nessa direção é esperamos que o que o que o senado federal se sensibilize com com a proposta nós vamos ter essa emenda colocada e a ideia que a gente trabalha eu tenho conversado com os senadores de outros estados também para que a gente possa de alguma forma aprovar essa emenda e ver se a gente consegue melhorar para que a gente tenha investimento bom em linhas gerais é isso eu acho que nós precisamos o país né não é nem o estado do Rio de Janeiro deputado eu acho que precisa se debruçar não vou entrar nem na discussão de teto de gastos de despesas primárias podíamos até entrar mas eu não eu queria só deixar uma mensagem aqui de que as despesas de capital elas são fundamentais para a gente retomar o processo do crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro e acho que a gente tem que aproveitar esse momento né de em que o o ambiente é favorável o ambiente econômico o ambiente político também já que existe uma uma boa uma boa integração já vista o próprio regime que pegamos todos os poderes para discutir o regime né obviamente que algumas algumas situações nós por conta do que está o que está o que está estabelecido pela própria lei complementar a linha de raciocínio do tesouro nacional embora a gente discorde muitas vezes mas nós temos tentado compreender mas em alguns momentos nós vamos ter que fazer infelizmente o infinitamento e não a possibilidade de nós aceitarmos como quer o tesouro nacional um teto de gastos com base de 2018 sem o o atualização pelo IPCA essa possibilidade não existe até porque não faz a menor lógica né eu me lembro da reunião lá no tesouro nacional que estava a equipe ia debatendo nisso e o secretário do tesouro nacional olhou assim para a equipe e olha como quem diz eu não estou entendendo o que ele está falando faz todo sentido ele não não disse isso mas a expressão né que eu vi nos olhos dele e na forma como ele ele olhou para a equipe e gesticulou não faz menor sentido que o teto de gastos não seja atualizado se não porque utilizaríamos 2018 né até a proposta que chegou a ser na Assembleia de ser 2021 então vou usar 2021 né é o problema que 2021 porque o estado do Rio de Janeiro diferentemente de qualquer outro estado ele tem um problema porque como nós vivenciamos o regime de 2017 a 2020 nós ficamos muito restritos então os investimentos despencaram praticamente foram a zero então as despesas também caíram nós reduzimos de 11,3% as despesas entre 2017 entre 2018 e 2020 então nós já estamos nos adequando desde antes então não faz sentido utilizar a última mas tem sido essa coisa o Tesouro Nacional como eu disse aqui na realidade ele apanhou tanto do Fundo Monetário Internacional que resolveu ser igual era isso deputado muito obrigado obrigado deputado obrigado secretário Nelson Rocha então vocês estão entendendo porque que o André e eu estamos com uma proposta em pauta né porque se o Tesouro Nacional entende por absurdo que o teto de gasto é 18 sem corrigir pelo IPCA essa lei vai ser mudada evidentemente eu vou botar o ano mais próximo possível tem que ser 21 e se é para jogar pesado não é nem mais empenhado é orçado então a gente está aí com a questão eu espero que eles mudem de posição eles não têm uma posição definitiva mas essa é a linha não adianta a gente definir segundo uma exposição pertinente à época da Fazenda do Planejamento que teria que ser 18 porque eles teriam problema de aceitar 21 porque não estaria fechado então depois teria que substituir todas as contas se eles acabam de mudar né na proposta da PEC para ganhar mais de meio ano a correção do deles de ser de janeiro a dezembro se eles inventam a história nossa a gente tem que mudar a nossa história evidente eu acho que eu não sei se eu te vi a ser claro para entender mas tem a gente tem eles eles tinham esse entendimento que era 18 e nos orientaram nesse sentido que era 18 corrigido até 21 nós recebemos a orientação do Tesouro Nacional nesse sentido então por isso é que eu digo que a gente está muito bem fundamentado depois eles mudaram a própria interpretação cada hora é uma se eles mudaram a gente muda também evidente a gente muda também obrigado Nelson vamos ouvir agora o doutor Anderson Montese e depois abrir uma para as questões que eram ser levantadas sobre os temas aqui abordados bom dia a todos senhor deputado Luiz Paulo senhor secretário Nelson meu amigo e camarada Bruno Sobral amiga Lidiane Priscila que representamos aqui o Poder Executivo os colegas dos demais poderes que estão conosco nesse trabalho desde o início do ano trabalhando na elaboração desse mecanismo gostaria de salientar aqui por umas oportunidades eu tenho tenho tido a honra de conversar palestrar nos municípios sobre o orçamento público do estado do Rio de Janeiro e tenho dito a todos da importância que o parlamento fluminense dá ao tema do orçamento porque não se vê com tanta facilidade no cenário geral nacional em todas as unidades federativas é claro que na União também a gente percebe essa importância que é dada a temática do orçamento público mas aqui no estado do Rio de Janeiro isso é muito bem-vindo engrandece constrói faz a gente refletir rever muitas coisas e isso é sempre muito produtivo a gente vê isso com muito bons olhos esse olhar que o legislativo fluminense tem para a temática do orçamento público é realmente muito bom com relação ao que o deputado Luiz Paulo levantou relacionado aos nossos desafios na despesa desafios que teremos na despesa pública do orçamento de 2022 que todos sabem que encaminhamos um projeto de lei orçamentária dia 30 de setembro e muitas coisas ainda não estavam no mundo então não tinham como entrar nesse projeto e daí por diante essas essas coisas se concretizaram o deputado já o senhor deputado já levantou aqui uma delas é a questão da recomposição salarial e que e dizer também já tivemos essa oportunidade de conversar sobre o assunto que a secretaria ela tem conhecimento desses desafios acompanha cada movimento cada novidade que vem acontecendo a cada dia e está se preparando nós estamos nos preparando para fazer a abertura do orçamento de 2022 nos adequando a esses desafios obviamente que não é uma tarefa tão simples mas também não era uma tarefa tão simples no início do exercício encarar um contingenciamento de 23 bi e chegar agora no final do exercício com as contas equilibradas e que com muito empenho de todos que estão aqui nessa sala nós estamos conseguindo essa essa conquista de fechar o exercício de 2021 com as contas com orçamento equilibrado é o que no início do exercício era realmente algo que nos fazia perder o sono e hoje mais uma vez reforço repito com a parceria com a Secretaria de Fazenda e todos os poderes envolvidos a maioria que estão aqui representando seus órgãos seus poderes com essa parceria a gente consegue hoje vislumbrar um fechamento do exercício financeiro de forma equilibrada pode parecer óbvio porque é o que a lei nos obriga a fazer mas realmente é algo que a gente deve precisa comemorar como uma conquista do Estado do Rio de Janeiro e como uma forma do Estado do Rio de Janeiro se colocar perante a qualquer outro ator envolvido nesse cenário inclusive demonstrar que por conta desse desenvolvimento por conta dessa conquista também está e aqui reforçando algo que também já foi dito várias vezes apresentando um projeto de lei orçamentária e uma lei uma LOA equilibrada o que não se via há mais de cinco anos há pelo menos cinco anos no Estado obviamente sem apontar a gente fala também para um ou para outro que a mesma equipe que apresentou ano passado desequilibrada está apresentando esse ano equilibrada obviamente que todo o esforço que essa equipe fez juntamente com os cenários que se desenharam durante o ano permitiram que isso acontecesse então é mais toda essa essa volta para dizer que a Secretaria está sim preocupada acompanhando desenvolvendo cenários e se preparando para fazer abertura do orçamento 2022 com todos esses desafios que nos aguardam tanto na receita em que pese nós temos aí uma visão bem promissora da receita de 2022 mas na despesa também levando em consideração a questão do regime especialmente do teto de gastos com relação a questão do mecanismo de limitação de despesas primárias o nosso conhecido teto de gastos o secretário Nelson Rocha já fez toda trouxe para a gente toda a questão atual só queria levantar rapidamente um histórico que todos aqui participaram dessa construção tecnicamente nós acompanhamos todas as orientações que nos foram passadas pela Secretaria de Tesouro Nacional tanto pela própria lei que nos que alterou a 159 quanto os decretos e portarias que seguiram a legislação e ali a gente por ali nós nos orientamos na elaboração das nossas notas técnicas que orientou também a apresentação do projeto de lei que resultou na lei complementar 193 e hoje é o que a gente tem realmente e aqui represento o secretário Zamit nessa fala o que a gente tem hoje é realmente esse compasso de aguardar porque ainda não temos uma formalização da entrega a gente não foi formalmente ainda comunicado do resultado da entrega especialmente falando do teto de gastos então é aguardar para entender melhor o que a gente daqui para frente vai precisar conversar e resolver obrigado obrigado doutor Anderson Montese queria só registrar a chegada do doutor Alexandre Fonseca do Rosário subsecretário de planejamento do TCE do Felipe Melo Fonte representando aqui a nossa Procuradoria Geral do Estado e a Liliane Figueiredo que eu já tinha registrado presidente da nossa Comissar a título de informação o diário oficial de ontem fez publicar o decreto 47836 de 22 de novembro de 2021 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021 só trouxe aqui para ver que foi publicado e quando a gente discutiu o C2021 a gente dizia claramente que em novembro quem tivesse que empenhar já teria empenhado e sairia uma data limite claro que o decreto é enorme possivelmente foi redigido pelo Montese tem mais de 20 artigos tem questões contábeis mais de 20 mais de 20 artigos mas está publicado eu queria abrir para quem desejar levantar perguntas questões dúvidas contradições não tem ordem de preferência só levantar o braço eu passo a palavra Zé Luiz quando fizeram o decreto 10 681 que regulamentou a recuperação fiscal em vários aspectos do decreto o decreto legislou em relação à lei criou-se uma série de coisas que não estavam previstas na lei e distorceu alguns conceitos que estavam na lei principalmente em relação à data base a data base na lei fala do ano anterior ou do ano de entrada e se criou a figura dos últimos 5 anos então o decreto em relação a essa data base de 2018 ela está desconforme a lei isso foi uma construção e que levaram isso para o decreto que não é o que está na lei então isso acho que são questionamentos que hoje talvez esteja vigindo no governo federal e que daqui a um ano dois anos três anos alguém vai levantar o problema então grande coisa que a gente talvez esteja construindo é criar cabouços jurídicos para que a gente possa ter pelo menos as âncoras para poder falar e não ficar no sabor da equipe do tesouro que numa hora interpreta de uma forma e numa hora interpreta de outra definição se o gasto primário é o orçado é o empenhado é o liquidado também não está claro na lei nenhum momento fixou-se que a despesa primária foi a empenhada liquidada ou a paga então tem pequenos ajustes que estão falando ali dentro que talvez seja importante a gente criar a legislação e fixar a premissa então tem espaço para discussões dos detalhes da lei eu acho que é o grande desafio de todos nós que talvez tenha uma discussão na Leste que foi uma discussão intensa e com muitos pequenos detalhes e que vai se perdurar por nove anos então eu acho que o tempo para refletir é importante agora e o governo federal com a PGFN vai começar exatamente a olhar para a lei olhar para o decreto e discutir isso e eu acho que é importante a gente levar esses aspectos para ali dentro na época que foi uma discussão grande tem esse impacto e eu me preocupo com o teto de gasto que vai refletir nos nossos compromissos por nove anos não adianta ter orçamento não adianta ter receita vai subir e o teto vai ficar atrelado então se a gente começar com o teto muito baixo do mais restritivo o que vai acontecer vai inviabilizar o Estado a ação judicial do Estado em alguns anos o TJ vai ficar inviabilizado o Ministério Público vai ficar inviabilizado a LERJ daqui a pouco está inviabilizado então as ações jurisdicionais do Estado podem ficar inviabilizadas por conta de um limite muito baixo refletido por nove anos principalmente se o Estado crescer se a economia crescer nós viemos numa época de estagnação de recessão econômica se o Estado crescer cresce demanda o TJ por exemplo tem uma demanda grande quando cresce a economia cresce as demandas do TJ mas tem receita compatível com a entram a LERJ tem outros compromissos que se refletem exatamente na ação do Estado o Tribunal de Contas na ação fiscalização com tudo isso porque aumenta a receita e aumenta a demanda é uma coisa que deve ser pensada de tirar essas coisas o teto tem que ter mecanismo talvez ter alguns tetos móveis que nós estamos discutindo agora e que refleta a capacidade do Estado de crescer de crescer só um conceito e a preocupação minha realmente é o decreto com a lei e que tem um impacto grande na visão que muda a equipe muda a interpretação e a gente fica no meio do caminho Zé Luiz olha só há uns seis meses atrás quando saiu o decreto regulamentador decreto do Bolsonaro da lei complementar 158 178 e depois saiu a 181 nós promovemos um grande debate sobre esse tema as contradições entre a legislação e o decreto regulamentador o decreto regulamentador extrapolou o que diz a lei lembro-me e tem guardado comigo um documento produzido pela defensoria pública extenso sobre essas contradições esse debate foi promovido e gerou a gente pode pedir uma ação direta de inconstitucionalidade em que a defensor que entrou foi o parlamento foi a assembleia e a defensoria vou usar dizer entrou com o litis consortes pode ser a figura jurídica não sei se é essa mas enfim então existe essa questão judicializada no no Supremo está judicializada bom essa é uma coisa a segunda coisa é o seguinte é que o Estado e aquilo que eu estou que eu estou dizendo aqui é narrativa não quer dizer concordância o Estado não tem condição de pagar o serviço da dívida se começar a pagar amanhã depois da manhã quebrou baseado nisso o Estado de alguma forma e aí leia-se o poder executivo encolheu porque por melhor que seja o serviço jurisdicional prestado sem investimento não tem desenvolvimento e sem investimento não tem desenvolvimento não tem receita então o serviço jurisdicional depende disso então é uma interdependência porque senão a gente tem a tendência de achar que só a nossa casa funciona independente do contexto não funciona assim ou o conjunto vai dar certo ou todos vão dar errado junto o Tribunal de Justiça paga a folha com tesouro e custeio evidentemente vem das taxas emolumentos se o tesouro falir quebrou a folha acabou e não tem nenhuma instituição que pague folha que não seja o tesouro mesmo o nosso Rio Previdência quando faltam as receitas próprias e RPE também o tesouro obrigatoriamente a gente tem que suplementar então a gente tem que ter essa visão também do todo gostemos ou não mas acho também que essa invenção do terra de gasto está aí claro está cortando na carne deles olha a confusão que está no nosso país porque quem não é a favor de ter auxílio emergencial para a população mais desprovida todos são mas entra no terra de gasto como é que o governo faz? então eu acho que essa nossa lei do terra de gasto ela tem que ser uma lei que vá sendo alterada na medida que os conceitos vão alterar nisso você tem absolutamente razão por isso a gente fez questão já de fazer essa provocação interna conforme conceitua que lá conforme diz o tesouro não conforme conceitua a legislação do congresso nacional é a que vale a gente tem que se adaptar a ela não a opinião do tesouro concordo contigo a opinião do tesouro se não tiver escrito e homologado em texto legal é uma opinião e como opinião muda e até é bom que mude aquele que tem uma opinião não muda nunca desculpe é sinônimo de burrice a gente avança na medida que as situações avançam e também muda a pessoa muda a opinião então a gente tem que ver essa questão acompanhar de perto por isso a gente está promovendo essa discussão porque o que me assusta nessa questão do tesouro de gasto é que isso não pode ficar sendo um conceito na cabeça de dez iluminados porque aí não dá certo se a gente não popularizar não divulgar se isso não for acessível a todos ninguém vai incorporar esse conceito nem fazer proposta para alterar esses conceitos mas eu acho que exatamente esse coletivo é para monitorar nós daqui do legislativo e aí eu posso dizer pela maioria dos parlamentares apesar de não ser presidente da casa ninguém aqui tem simpatia pelo teto de gasto não eu particular tenho total antipatia não tem nem simpatia tem total antipatia mas é a regra do jogo mas vamos sempre verificar do que que a gente pode modificar esse conceito que você falou do orçado do empenhado do liquidado e do pago a gente já está discutindo ele há muito tempo claro que eu abraço qual? o orçado porque é o maior o ano a gente discutiu o tempo todo qual o ano que nós abraçamos o melhor para todos 2021 quando a gente entrou nessa discussão no começar eu tomei um susto cada ente estava discutindo para o ano melhor para si não tem teto de gasto só para um ente teto de gasto é geral para todos os entes tem que ter então tem que ser o melhor que seja para todos e qual o melhor que está a todos o que for maior então por isso essa discussão no Congresso Nacional a gente também tem que acompanhar de perto e o que está se fazendo lá é exatamente abrir esse teto de gasto mais o que eles estão querendo mesmo é abrir então você tem razão a gente querer acompanhar há espaço para legislar mas a gente tem que dar o passo da legislação quando a legislação se abrir mais lá e não se render evidentemente ao que o tesouro diz se não tiver sustentação ora essa questão da União entender que adesão ao regime é um ato de benevolência que eles podem agredir a Constituição Federal que diz que nós somos uma república federativa e eles interpretarem sempre que nós somos uma república unitária aqui no parlamento é um desastre a gente não pode legislar porque a União não deixa que história é essa eu jamais vi também na hierarquia das leis não é doutor Felipe na sua pirâmide de Kelsen decreto está acima de lei complementar mas a lei do Bolsonaro a decreta do Bolsonaro está acima e quem preparou aquele decreto foi o tesouro evidente que foi o tesouro não foi o presidente da república que redizou aquele decreto então eu acho que as suas observações são absolutamente pertinentes mas o que a gente tem que fazer é exatamente isso coletivamente está fazendo esses debates para ter a sensibilidade do que está acontecendo no âmbito de todos os poderes e propor as modificações legislativas as audiências públicas elas não têm valor decisivo no parlamento nenhuma audiência pública decide nada mas exatamente para abrir os ouvidos para a gente levar para dentro do parlamento as mais diversas impressões tem algum comentário sobre a questão que você falou não, não eu acho que acho que é pertinente acho que o debate isso é o boom da democracia que a gente pode debater que a gente pode discutir que pode dialogar que pode ter pensamentos diferentes que podem ter opiniões diferentes e quando você une opiniões você faz com que a sociedade evolua também eu acho esse é o princípio básico poderia aqui discutir sobre do ponto de vista econômico a questão do teto de gastos eu acho que esse aprofundamento acho que essa abertura existem momentos se a gente olhar o teto de gastos quando ele foi criado você teve um crescimento da despesa muito elevado que chegou em torno de 50% e enquanto a receita falando do plano nacional tinha crescido em torno de 21% e se você mantivesse essas curvas você teria um desequilíbrio eu entendo determinados momentos eu acredito que tudo que é forçado ele não tem não tem capacidade de permanecer durante muito tempo porque a sua essência já começa errado eu acho que a responsabilidade assim como a lei de responsabilidade fiscal a rigor eu fui um dos principais divulgadores você se lembra disso lá da lei de responsabilidade fiscal no entanto a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que não devia existir devia ser o bom senso dos administradores que a gente mantivesse o equilíbrio mas nem sempre é assim então às vezes você precisa de lei para fazer eu particularmente tenho opinião sobre o teto de gastos de que ele não resolverá nenhum problema assim como não resolveu desde 17 para cá mas essa é uma discussão muito mais profunda eu acho que até do ponto de vista econômico quais são os impactos mesmo da despesa primária no desenvolvimento haja vista o auxílio emergencial o Bolsa Família ele contribuiu de forma significativa para você fazer o desenvolvimento melhorar a arrecadação não tem impactos embora eu defenda nesse momento por isso eu quero eu gosto de separar as duas coisas eu estou defendendo a despesa de capital ser excluída imediatamente porque isso é um aburrice não deveria ter nem entrado mas as despesas primárias eu acho que elas vão evoluir à medida que está se excepcionalizando daqui a pouco vai se excepcionalizar tudo e do ponto de vista jurídico também não dá para comparar por exemplo como a gente estava falando aqui pode uma lei complementar ela ultrapassar os seus limites e ser contra a própria constituição eu não tenho obrigação de atingir os 25% podemos discutir os 25% deve ser sobre receita isso é uma outra discussão eu acho que como a gente o ponto a democracia brasileira ela está se construindo ela ainda é muito jovem né então acho que esses aprimoramentos precisam acontecer eu por exemplo que sou professor obviamente que defendo sempre o maior investimento possível em educação mas o investimento também a partir da receita ele não é inteligente hoje por exemplo o estado do Rio sofre de um problema porque a gente está aumentando a arrecadação e a gente a secretaria de educação não consegue comportar todas as despesas então tem uma série de discussões que eu acho que o próprio avanço nosso enquanto sociedade vai fazer com que elas sejam ajustadas ao longo do tempo então eu vejo isso como um aprendizado né eu acho que o teto de gasto vai mudar eu não tenho é inexorável isso e não só com relação às despesas de capital como eu estou defendendo agora que elas já precisam estar fora mas mesmo as despesas primárias elas vão ser ser personalizadas vai chegar um momento que se chega se tem como conclusão que a responsabilidade está na mão daquele que administra e não através de uma lei simplesmente então é um processo de construção doutor Rodrigo só perdeu tudo bem tá legal aqui bem eu sou Rodrigo eu sou representante dos servidores do FOSPERD e também presidente da associação dos servidores da procuradoria primeiro agradecer o convite do deputado Luiz Paulo para a gente poder estar aqui falando representando nós somos no FOSPERD mais de 60 entidades DETAM DETRO servidores de defensoria DMP TJ também pessoal do TCE e primeiro agradecer pelo que o Luiz Paulo fez durante a questão da reforma administrativa aqui no estado do Rio de Janeiro que reflete também bastante a gente está discutindo aqui que é a questão do teto de gastos e da adesão ao regime de recuperação fiscal que exigiu uma série de medidas pelo governo do estado a fim de adequar a sua realidade só que claramente esse governo federal ele utiliza a questão do teto de gastos de maneira seletiva para si pode tudo tem a emenda dos precatórios para os estados não podem nada e as exigências que foram feitas aqui colocou os servidores públicos como grande vilão do gasto público como se só o serviço público e o servidor público monerasse o estado de uma forma absurda e a gente sabe que não é a gente sabe que quando se investe em serviço público e em servidor público além do retorno para a própria economia você tem um retorno para a sociedade pegando essa decisão do STF de dois dias atrás e aí trazendo aproveitando a presença do secretário de fazenda do estado do Rio de Janeiro até a gente está tentando uma audiência com o governador e com o senhor para poder conversar mas aproveitando esse momento aqui eu espero que essa situação trazida do STF de redução de receita não prejudique o servidor público que já está penalizado desde 2014 sem nenhuma recomposição inflacionária que foi a última lei que teve algum plano de cargos e salários e se a gente for pensar de 2017 para cá são 42% de 2014 são 57% de defasagem eu não estou inventando isso o deputado Luiz Paulo nos recebeu várias vezes durante a construção da reforma administrativa assim como demais servidores e aí salienta que a casa que a LERJ nós conversamos com deputados de diversos partidos todos os gabinetes nos receberam onde nós levávamos a nossa a nossa visão enquanto servidor público enquanto executor dos serviços públicos infelizmente a gente não conseguiu ser tão recebido pelo governador Cláudio Castro a não ser uma vez que ele esteve na procuradoria e eu consegui abordá-lo conversamos um pouco ele até bastante cordial e a casa que nos defendeu porque muitas das coisas ali que vieram na mensagem da reforma administrativa sequer foram exigidas pelo governo federal e nós conseguimos garantir alguns direitos através do parlamento porque a mensagem vinha para cortar tudo cortar triênio cortar licença prêmio corta recomposição inflacionária e não trazia nenhuma garantia a direitos já pré-constituídos a casa também fez com que durante a pandemia se evitasse de ser votado qualquer projeto que prejudicasse o servidor público então a gente teve aqui na alerje no parlamento na figura do decano aqui Luiz Paulo do André Ciliano presidente da casa deputados de diversos partidos a garantia de que não fosse aproveitado aquele cenário social a época onde né tentou se vender até de uma forma um discurso midiático de que ó o servidor público ele tem também que pagar um preço porque na pandemia está todo mundo ficando desempregado sem dinheiro então vamos cortar gratificações vamos cortar comissões funções comissionadas e até salário de servidor público né e a casa que impediu que isso acontecesse já que de certa forma estamos sendo cortados desde 2014 chegando já a 57% então diante desse cenário a minha pergunta é aproveitando a presença também do doutor André Montesi com esse cenário a revisão geral anual e a recomposição aqui tratada ela tem chance de ser prejudicada ou ela vai ser executada nos moldes combinados aqui com a casa obrigado pela pergunta Rodrigo a parte do parlamento eu vou responder depois eu vou passar pra ele tá aqui esse jovem que tá atrás de você chama-se o Albert ele é o comissário da comissão de orçamento quem opera todas as públicas emendas etc não é uma tarefa fácil só de emenda orçamento eu tenho umas duas mil mais não é algo algo fácil e nós já tivemos oportunidade de fazer umas duas ou três conversas do lado dele ali a Gabriele que é assessora do meu gabinete pro mesmo tema nossos assessores aqui também são múltiplos de constitucionalidade de orçamento de tributação a escola aqui é múltipla o orçamento 2022 tem previsto 51.5 bilhões de reais entre despesas de pessoal mais encargos se eu errar algum número o Montes vai me corrigir mas a vantagem das pessoas de mais idade é que tem uma memória presente muito muito boa eu tô só invertendo a memória que é boa é a passada não é presente mas é 51.5 pressuponho que dentro dos 51.5 tenha também as despesas intraorçamentárias deve ser na ordem dos 3 bilhões então o duro tem 48 bilhões e meio quando as instituições que compõem o orçamento fizeram as projeções para a secretaria de planejamento não tinha reposição salarial entre setembro de 17 e 31 de dezembro de 21 mas supõe-se que eles fizeram a correção inflacionária no meio do ano passado seguramente consultaram a fazenda e a fazenda ou consultaram qualquer tabela focos e etc deve ter falado em 8,5% de correção era o número que se dizia na época hoje é 10 e o crescimento vegetativo da folha é 3 pontos percentuais daí para cima esse número é o único que Montesio não pode desmentir porque quem assegurou esse número foi o Zamit era mais de 3 porque eu sempre trabalhei com 3 o que eu quero dizer evidentemente neste valor 51,5 não tem 50% de 24 não tem 12 quando muito quando muito tem 12 menos 8 então estaria faltando pelo menos 4 pontos percentuais no ano 2022 foi de um longo tenevoso inverno porque eu tinha ouvido o secretário de fazenda lá atrás falar que o impacto disso na folha ia ser 6 bilhões falou e confirma está aqui na cabeça eu também ouvi mas eu não encontrei isso escrito em lugar nenhum menos na fazenda mas o nos anais do governo está escrito que esse impacto é 5,8 logo por 50% é 2,9 além todas as previsões tem 2,9 a mais para ser para entrar dentro de ser 51,5 conversamos conversamos lá com o nosso Albert evidentemente depois ele vai levar essa questão para a comissão da onde a gente vai tirar dinheiro para colocar mais 2,9 na rubrica de pessoal aí temos algumas sugestões que estão sendo debatidas no âmbito da comissão de orçamento não só para isso mas também o judiciário quer mais dinheiro o ministério público quer mais dinheiro a assembleia todo mundo quer mais dinheiro para pedir mais dinheiro é fácil ninguém manda dizer da onde vem porque o orçamento se pede mais tem que cortar de algum lugar então a gente tem que botar nossa capacidade criativa para descobrir receitas que não estão no orçamento primeiro com todo o respeito ao modelo econométrico da fazenda esse modelo econométrico de projeção do ICMS se baseou lá no mês de julho quando muito atualizou até setembro mandou em setembro a partir daí não pôde onde a previsão inflacionária era menor era 8,5 hoje está acima de 10 então tem margem para a gente simular nesse modelo econométrico um delta x de aumento de receita essa é a primeira questão ontem nós aprovamos em plenário o relatório final da CPI dos ROITs participações especiais mas que não é só de ROITs participações especiais é do ROITs da participações especiais e também da cadeia produtiva do ICMS de óleo e gás e a gente verificou essa mesma questão que o Nelson colocou nós requisitamos da Petrobras com a força da CPI e ela desse as simulações do que ela deve do que ela deve não do que ela tem de demanda com o estado do Rio de Janeiro naquelas três vertentes que ela utiliza aquilo que ela tem certeza que vai ganhar o que ela tem certeza que vai perder e a do meio que a probabilidade de ganhar ou perder esse volume de dinheiro ordem de grandeza é 21 bilhões de reais dos quais 3 bilhões ela tinha certeza que ia perder se ela tinha certeza que ia perder ela botou no refis que nós fizemos nós estou falando plural porque passou aqui a autorização do refis no parlamento então desses 3 bilhões ela só tem a pagar visto que parece que entrou os últimos 190 milhões ela só tem a pagar 51 milhões perto disso aqui é uma merreca mas está anotado lá com o nosso Elbert 51 milhões dentro desse valor tem aí 9.5 bilhões que é o que está escrito em dívida ativa aí nós nos reunimos lá com o nosso procurador ótimo procurador Paulo Henrique e que verificou que em 6 teses jurídicas e a discussão com a Petrobras tem 8,8 bilhões e é tudo de CMS na dívida ativa não tem nada de participação especial eu vou explicar porque que não tem é tudo era de CMS então eu estou dizendo que só de dívida ativa tem 8,8 bom e demanda administrativa que essa foi a maior dificuldade de levantar e nós conseguimos porque a Petrobras deu todos os processos administrativos que ela tem e nós levantamos na fazenda são 11 bilhões e meio demanda administrativa então a gente juntou isso tudo fez os cálculos de probabilidade de o que pode ganhar não pode em 9 anos etc etc para levar um tássico para o orçamento e este número o secretário de fazenda conhece que antes a gente trocou figurinha porque ele botou também uma nota técnica lá nos 120 bilhões de possibilidade de utilização para o pagamento da dívida de recuperação judicial de 9 anos é apartado então a gente está tentando ver se um pedaço disso traz para cá também além disso ao longo da CPI a fazenda e a NP ato solene aqui no plenário da assembleia nesse não ainda no anterior assinou um termo de cooperação governador presente termo de cooperação com a agência nacional de petróleo fazenda vai poder fiscalizar a PE por isso que não tem nada na dívida ativa de PE porque não era fiscalizado pela fazenda não era porque era impedida não era que a fazenda não quisesse não essa prerrogativa era única exclusivamente da ANP da agência nacional de petróleo e aí a gente tomou pilhas de bola nas costas em linguagem eu não posso afirmar porque eu tenho que teria que tipificar como me recomenda sempre o ministério público mas claro que houve apropriação em débito participação especial não tem sonegação sonegação é de ICMS participação especial participação é apropriação em débito bom e a ANP fiscalizava isso tudo com três três pessoas como isso fosse possível e saiu junto com a com o nosso relatório também uma auditoria feita pelo TCU Zé Luiz se você quiser eu lhe dou de presente e se eu fosse dirigente da ANP eu ia para casa ele diz que a ANP faz tudo menos fiscalizar alguma coisa diante disso tudo a gente está tentando melhorar esse valor de outro lado depois vou passar a palavra para o Montese sempre que eu estrago esse tema público não o Montese porque ele discutiu isso o Zamit o Zamit diz assim olha o teto de gasto olha o teto de gasto eu quero olhar se esse valor dá para pagar todo mundo não o teto de gasto bom dito isso dito isso a primeira questão a superar está na lua está tentando superar a segunda questão em relação a 22 é impossível a modulação do Supremo determinar essa perda em 2022 é impossível qualquer ainda mais um ministro do Supremo que mexe com o orçamento público com o orçamento em votação inclusive no Congresso Nacional em todas as casas legislativas como é que você vai mexer tirar essa receita para 23 agora a sua questão permanece 25% de 24 para 25% de 25 mas aí cá entre nós a gente tem que viver um sofrimento de cada vez por isso que nós achamos que essa questão do teto de gasto tinha que ser discutida porque nesse caso específico eu sou adepto da mesma teoria do Nelson sem investimento não tem desenvolvimento sem desenvolvimento não tem arrecadação não adianta a gente achar que a gente vai inventar receita se o Estado estiver estagnado e todas as entregas da fazenda ao tesouro os modelos econométricos desenvolvidos parte desse pressuposto de ter investimento e tem desenvolvimento essa fórmula mágica de conter despesas eu não gosto nem de discutir vocês peguem no Netflix no final de semana eu aconselho a todos e vejam um filme chamado jogo do poder sobre a crise da Grécia é aplicado o teto de gasto bonitinho a tragédia que foi e aí o filme romanceado a gente vê entende o conceito facilmente quanto mais você paga a dívida mais você escalpela menos de dinheiro você tem para reposição de pessoal para o serviço público menos dinheiro você tem para o investimento é uma bola de neve até liquidar de vestudo o filme está lá Netflix eu espero que vocês assistam que vale a pena todo mundo que mexe com orçamento público devia ver e eu posso falar porque não fui eu que produzi o filme não tem nada eu fiquei surpreso quando eu vi que delícia eu peguei por acaso eu peguei por acaso então da parte do parlamento é o que eu podia te responder o que a gente está fazendo como está operando enfim e vamos ver se dá certo agora pela parte do planejamento aí eu acho que mais a parte do planejamento que a fazenda vamos botar as coisas no devido lugar a fazenda toma conta do tesouro você quer estar de fazenda em geral tem que ser duro na queda ter aranha no bolso e o planejamento é que tem que estar olhando para frente ser desenvolvimentista planejamento planejamento não estou falando não estou falando de planejamento orçamentário não eu vejo para a Secretaria de Planejamento uma missão maior do que só fazer planejamento orçamentário o orçamentário ligado ao PPA e antes está ligado a um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social e para ser feito viu Zé Luiz Lima Abreu tem que ter uma matriz insumo produto senão não acontece nada que ninguém sabe simular nada nesse estado se eu perguntar hoje esse benefício fiscal como é que impacta o caixa ninguém responde porque uma coisa é muito simples se você quer ver o desenvolvimento setorial de uma determinada área você tem que ter a série histórica das notas fiscais eletrônicas só quem tem isso é a fazenda mas também tem que ter outros indicadores associados também a fazenda não tem então fica um trabalho sempre incompleto mas então está dada a explicação Montes a palavra deputado obrigado para responder objetivamente Rodrigo a sua pergunta a recomposição salarial ela tem previsão legal é lei uma lei como a gente comentou aqui já anteriormente eu falei anteriormente veio posterior ao encaminhamento do projeto de lei orçamentária para a Assembleia Legislativa no entanto e o deputado Luiz Paulo trouxe os números memorizados e eu os trouxe anotados e são os mesmos que bom que são os mesmos mas estão aqui os mesmos números mesmo que essa lei veio a ser publicada após o encaminhamento do projeto da LOA aqui para a Assembleia Legislativa como eu falei antes nós acompanhamos todas essas evoluções óbvio e para confirmar também o deputado Luiz Paulo acabou de dizer e ratificando que os números são esses mesmos nós observamos sim a questão da inflação correção da inflação para as despesas de pessoal no momento de elaboração do projeto de lei orçamentária anual e mesmo que não seja suficiente essa correção que já está já estava no PELOA para atender tanto o crescimento vegetativo que é realmente em torno de 3% e mais a despesa que vai ocorrer com a recomposição salarial assim também a LOA daqui a pouco se tornará uma lei e nós acompanhamos acompanhamos o trabalho que é feito pela comissão de orçamento mais uma vez eu reforço o que eu falei antes essa importância que se dá ao tema orçamento faz com que a gente tecnicamente se aproxime os poderes se aproximem para promover uma lei orçamentária realmente que atenda as expectativas do estado do Rio de Janeiro como sociedade das políticas públicas dos programas que estão previstos no PPA que devem ser materializados por um planejamento orçamentário enquanto a gente está dentro desse limite de planejamento a gente tem um PPA com políticas públicas consistentes que precisam ser amparadas pelas previsões orçamentárias então a gente sabe que o trabalho está sendo feito aqui na na LEG para que a LOA seja aprovada já com previsões de receita que envolvam que atendam essas expectativas de receita ainda assim como eu falei antes a gente a Secretaria de Planejamento também se prepara também faz trabalhos faz projeções estuda cenários para que esse impacto das despesas de pessoal seja absorvido de alguma forma pelo orçamento de 2022 porque tem previsão legal tem que precisa acontecer sim se houver uma lei de teto de gastos como também a previsão legal terá de ser obedecido de alguma forma isso tudo vai ser acompanhado a gente tem uma comissão e um conselho que tem representação de todos os poderes que tem incumbência legal de acordo com o 9.3 de acompanhar de monitorar essa lei do teto de gastos e tudo isso envolvido no mesmo sistema de forma holística a gente não tem como olhar observar um ponto ou outro a gente tem que observar isso de forma sistêmica mesmo mas a resposta é sim como é previsão legal a gente precisa cumprir o que a lei que a primeira função do estado que é a legislativa nos demonstra que deve ser cumprido né é só para concluir não esquecer doutor Rodrigo Lelis Dias e a lei foi sancionada mas a lei também é clara ao dizer que vai precisar de um decreto regulamentador de autoria do chefe do executivo e é claro que esse decreto virá tem que vir no meu entendimento antes de 31 de dezembro no meu entendimento porque se você vai rodar uma folha em janeiro para pagar em fevereiro quando praticamente o orçamento estiver decidido a expectativa da receita de 21 ele vai baixar esse decreto só só lembrando e aos secretários aqui presentes que a minuta desse decreto eu acho que o governador tem que assinar antes 31 de 12 senão não dá tempo hábil para fazer a folha de janeiro para pagar em fevereiro porque se não você pode rodar uma folha para pagar no mês você tem que rodar no mês anterior ok alguém mais quer levantar alguma questão por favor nosso chefe de gabinete do TCE eu gostaria de cumprimentar aqui a alerje em particular a comissão de tributação pela iniciativa do debate de gastos não apenas por divulgar o conhecimento para todos mas em particular pela contribuição que traz para as dificílimas tratativas com a economia e com a fazenda secretário porque ali realmente o embate é duro eu tive a oportunidade de tratar por vezes parecia que eu estava tratando com status e a visão que trouxe o Zé Luiz aqui de que é um casamento aí para uma década praticamente nós estamos discutindo muito o Pelua 22 mas o que foi definido aqui será por praticamente uma década vai atingir todo todo o estado do Rio de Janeiro e o essa muito interessante a visão que o senhor traz secretário de que o teto é uma construção que promova desenvolvimento também tive oportunidade de ver o teto o imposto ao executivo federal ele é muito muito restritivo com relação ao desenvolvimento mesmo quando se arrecada não permite que essa arrecadação gere novas iniciativas e só respondendo ao deputado Luiz Paulo ele teve inclusive com o nosso presidente lá do tribunal para tratar das contrapartidas que decorrem dos benefícios fiscais e o nosso presidente vem buscando reforçar essas auditorias e o deputado espera recebemos seu documento temos estudado muitos dados das muitas planilhas que o senhor mandou inúmeras planilhas para nós temos estudado e a nossa secretaria de controle externo vem desenvolvendo esforço para no próximo ano agregar mais auditorias de contrapartidas decorrentes de benefícios fiscais não é só esse comentário muito obrigado essa questão do controle do benefício é só uma explicação é que é um controle bipartido porque a Codim controla se houve os investimentos que aquela indústria que recebeu o benefício fiscal ficou de fazer para ampliação dos seus negócios e controla também a geração de postos de trabalho só e a fazenda controla a arrecadação se se num texto só os dois não falarem o controle não não sai então o que a gente trabalhou na comissão foi para que Codim fizesse resgatasse tudo isso e encaminhamos para a fazenda que agora vai vai fechar e encaminhamos também para o tribunal porque volta e meia a gente recebe aqui um ofício do tribunal comunicando que lá em dois mil e vamos lá estipular lá dois mil e quinze a empresa tal não estava cumprindo então tem que sair fora do benefício para dois mil e quinze nós estamos dois mil e vinte e vinte e além do mais por causa da pandemia dois mil e vinte dois mil e vinte um as empresas tiveram seus prazos adiados de cumprimento de muitas exigências se esgota também em dezembro desse ano então é necessário que isso seja visto exatamente por causa daquele número de nove bíceps se o cara ganha um incentivo fiscal assumiu determinadas obrigações e não cumpriu palma tem outra outro caminho é só essa explicação cabia né o senhor na realidade é esclarecer que a fazenda desde que a gente chegou lá a gente tem dado uma ênfase muito grande a esse aspecto seja pelas determinações do tribunal seja pela o acompanhamento aqui da assembleia legislativa com relação ao tema que é muito importante até porque à medida que você dá algum benefício a algum incentivo fiscal você espera que as empresas cumpram a sua contrapartida as partes né e nós temos sendo temos tentado ser muito criteriosos com relação até a forma porque tem que ter cálculo de impacto e muitas vezes isso por vezes eventualmente não foi feito então a gente está criou uma comissão lá de acompanhamento a doutora Priscila lá pela Casa Civil tem acompanhado também então está fazendo nós começamos a divulgar claro dados consolidados já está disponível no site da fazenda a gente ainda não tem todos porque é um processo dá muito trabalho e eu acho que a soma de esforços ainda que cada um tenha o seu papel o papel do tribunal é fiscalizar o papel da assembleia também é de alguma forma acompanhar legislar mas sobretudo ajudar também na construção eu acho que à medida que a gente construa junto essa solução nós vamos melhorar o controle ter a certeza mais adequada de que as empresas que ganharam o benefício estão cumprindo a sua contrapartida esse é o nosso objetivo então a fazenda nós temos conversado muito né Priscila com a Secretaria de Desenvolvimento com o Acodim até porque tinha outra visão a gente tem olha essa aqui é a própria CPPDR a gente está reformulando não sei se já saiu não ainda não a gente está reformulando toda a organização a forma está dando spoiler aqui para que nós vamos alterar isso enfim então isso tudo compõe um conjunto de ações para que nós passemos não só a ter o controle mas sobretudo que a gente possa ajudar também no desenvolvimento tudo isso tem uma lógica né que o desenvolvimento é importante eventualmente e a gente tem um problema sério aqui a casa sobretudo o presidente aqui da Assembleia sempre tem me cobrado também e eles falam assim ah nós precisamos ver algumas fórmulas de atrair empresas para o Rio que nós perdemos perdemos por conta da guerra fiscal e muitas vezes o Estado hoje vem tentando buscar algumas alternativas para não perder mais e tentar retomar essas empresas que saíram só para setar um setor farmacêutico que foi para Goiás todo perdemos né além do nosso problema da estrutura produtiva oca que a gente tanto usa aqui de tanto fala de que o problema da receita estadual do ponto de vista das finanças públicas ele não é em si só um problema do Estado ele é um problema da sua estrutura econômica por quê? porque não houve encadeamento como o deputado Luiz Paulo sempre fala aqui com o qual concordo 100% não existe um planejamento de desenvolvimento nós precisamos construir isso não adianta eu acordar de manhã e achar eu acho que turismo é bom para o Rio de Janeiro é um sentimento bom mas como é que a gente demonstra isso do ponto de vista científico como é que nós demonstramos como nós vamos crescer que tipo de desenvolvimento no turismo nós queremos é só o contemplativo que temos aí não então a gente precisa construir e se nós não tivermos essa capacidade essa compreensão também não vamos chegar a lugar nenhum eu sempre digo que eu eu fiquei muito tempo fora da administração pública voltei por conta desse momento eu acho esse momento em que o Estado ele a partir dos seus atores públicos privados começa a perceber de que nós temos que nos unir para poder construir um mundo melhor para as futuras gerações então é a partir disso o Tribunal de Contos que precisar lá nós estamos claro o Tribunal de Contos tem toda a prerrogativa para pedir o que quiser mas eu digo assim do ponto de vista de construção mesmo onde é que a gente pode chegar do próprio governo a Casa Civil o gabinete do governador que está empenhado com esse objetivo antes de encerrar só fazer aqui um pequeno comentário já que ninguém mais se escreveu o Ministério Público também tem um grupo especial que acompanha muito de perto essas questões tributárias hoje chefiada lá pela doutora Karine antes era o doutor Vinícius Cavalei mas ele foi para o interior para a minha tristeza mas foi mas a doutora Karine também é muito efetiva eu verifico e esta recomendação está lá no relatório da CPI a importância de efetivamente doutora Priscila o CIRA funcionar comissão intersetorial de recuperação de ativos inclusive uma presença como convidado do Tribunal de Contas conforme decidido na última ata porque é a integração desses órgãos evidentemente a CIRA é presidida pela Fazenda tem a Procuradoria enfim é a interação de todos esses órgãos que pode fazer com que esse ambiente disperso de sonegação ou de apropriação indébita diminua eu acho que o funcionamento institucional da CIRA é muito muito importante acho que essa é a primeira questão olhando para o futuro eu queria aqui anunciar que também na linha da recomendação da CPI estamos propondo e vamos levar o relatório em mãos ao presidente do TCE que o TCE crie uma instituição interna só para acompanhar e fiscalizar as receitas de PE porque o tribunal tem uma subsecretaria de acompanhamento da receita tributária mas não tem especificamente das participações especiais e hoje com o valor do barril do petróleo o preço a variação cambial do dólar a produção da Petrobras ascendente o volume de exportação que está sempre a aumentar essa receita ficou muito forte e é fundamental para o funcionamento do Rio Previdência para ter aqui uma ideia o somatório da receita bruta da Petrobras nos últimos 10 anos foi de um trilhão receita bruta acumulada de 10 anos um trilhão Zé Luiz e os abatimentos porque a participação especial como se fosse um imposto de renda você pega a receita bruta tira os abatimentos em função da produção do campo você aplica uma alíquota para ver quanto vão pagar de IPF e os abatimentos somaram 500 bilhões de reais em 10 anos por que eu fiz em 10 anos? para ter uma média bem feita 50% dos 50% três tipos de abatimento representa quase 60% dos 50% que são afretamento feito no exterior com contratos que ninguém vê que ninguém fiscaliza que não gera nenhum emprego nenhuma renda do nosso estado que é afretamento de barcos e plataforma o segundo item que não é devidamente auditado é depreciação de poços e de equipamentos tenho eu lá minhas desconfianças que tem depreciações que são atingem valores maiores que o próprio preço do bem como isso fosse possível em depreciação e o terceiro item é provisão para abandono a gente está solicitando inclusive a procuradoria que entre com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo provisão para abandono neste ano de 2020 a provisão de 2021 a provisão para abandono foi 3 bilhões e meio o que é provisão para abandono você pega a bacia de campo tem uma série de áreas que estão sendo exploradas lá para a Petrobras que a Petrobras não tem mais interesse e ela provisionou ano a ano para abandoná-los não tem mais interesse porque o pré-sal é muito mais produtivo mas ela está vendendo para outras empresas porque a tecnologia avançou e para outras empresas dá para continuar a tirar óleo de lá e a provisão para abandono ficou para quem? então você você veja o volume de dinheiro que a gente está está falando o volume de recursos então é necessário que o Estado se dedique e também que a gente forme gente no setor para todo mundo entender disso e aí que eu queria anunciar que é uma das propostas da própria CPI é que a gente comece internamente nós temos aqui escola legislativa a fazenda tem a escola fazendária a adulta procuradoria tem a escola que eu não sei o nome mas tem então o o doutor Paulo Henrique com a doutora Magda já estão preparando um curso intensivo de uns 90 dias para começar em fevereiro de dois fiscais procuradoria vem aqui quem quiser se aperfeiçoar ministério público aperta a todos aperfeiçoar para a gente de destampar de vez essa caixa preta que nos tempos atuais roda de participação especial já dá vamos arredondar aí quase 50% do ICMF isso é o pontista roda de participação especial a gente vai fechar esse ano 40% 40% o que é muito dinheiro o roda de participação especial sem botar aqui a cadeia produtiva do ICMS de óleo e gás eu não sei nem dimensionar quanto é mas que é uma cadeia importantíssima do conjunto do ICMS então eu acho que também institucionalmente se a gente quer se recuperar a gente tem que se preparar internamente e ter o planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social é fundamental para se falar em nove anos toda semana toda semana pode ser que essa não porque estamos votando o veto tem sempre alguém fazendo um projeto sob incentivo o presidente já me olha e diz assim vai ver o chato do Luiz Paulo para o momento eu quero dizer nunca ninguém sabe como é que vai impactar nada será que esse setor é importante onde é que está escrito que esse setor é importante o 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 estou falando é LDO é LOA LDO e PPA o orçamento é um conjunto de três leis você faz um plano estratégico de desenvolvimento econômico social um plano de estado em cima desse plano você faz o PPA em cima desse plano estratégico você faz o PPA para depois fazer LDO e aí nascer a LOA isso aconteceu aqui uma única vez que eu tenha tido conhecimento uma única vez todos os PPAs daqui a pouco tem a revisão do PPA muda o secretário de plantão ou o governador de plantão muda tudo porque o plano não é de estado é de governo então se a gente não corrige isso não tem regime que recupere que é igual o cego em tiroteio cada um atira para um lado então a gente precisa tentar corrigir isso às vezes para ser uma reunião dessa não é oportuna mas eu acho oportuno Liliane a coisa que eu acho boa no comissar é estar sentado representante de todos os poderes porque se não se fala todo mundo pensando o estado como um todo não pode dar certo e o que eu mais vejo aqui é cada um cuidar da sua esquina é justo é justo cada um cuidar da sua esquina se você não cuidar da sua esquina o outro não vai cuidar mas também você tem que ver o todo senão você não tem esquina então eu queria agradecer a presença de todas e todos eu achei que a reunião foi oportuna e eu prometo a vocês que na abertura do período legislativo do ano que vem no primeiro de fevereiro a gente ter outro encontro e se for necessário ainda em dezembro função das decisões que nós tenhamos do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional o que a gente tem que acompanhar isso de perto e participar porque no primeiro regime ninguém participou de nada todos nós inclusive o parlamento fomos pegos de surpresa a gente para descobrir alguma coisa do regime a gente tinha que correr atrás de algum papel e o diabo é que tinha determinados tópicos que ainda estava escrito assim sigilo pudesse haver sigilo sobre alguma coisa o Ministério Público eu me lembro da peleja do Vinícius eu estive do lado dessa peleja não conseguia nem acessar o edital a famosa operação de lavar tão prejudicial para o Estado e o que depois é que todo mundo esqueceu que tomar empréstimo em cima de futura arrecadação de Rói de Participação Especial foi proposta do Ministério da Economia do ministro que está hoje sendo secretário de Fazenda do Estado de São Paulo o Meirelles você vê a proposta que só ajudou a afundar mais a gente expolir a gente de uma forma violentíssima aliás também quem quiser conhecer um pouco o que representa Delaware no mundo dos paraísos fiscais eu solicito que veja o filme não sei se é do Netflix não acho que é no Nau Lavanderia vai explicar também bonitinho o que é aquilo lá bom muito obrigado vamos dar por encerrado o nosso encontro achei bastante positivo o nosso encontro outro o o dias um o o o o o Tchau, tchau.